Se liga, moçada! Este é o CD Rota 156, volume 1. É mais um produzido pelo DJ Ed Elson Batidão. Paulinho Gogó, o homem que acelera e apavora em cima de quatro pneus careca. Olhando pro céu e comendo estrelas. Vai vendo! Pois eu me ponho a pensar em nosso amor e nos momentos que passamos. Assim arrependido a cantar meus sentimentos nessa história de quem amo. Sei que às vezes eu falhei, em sua vida quase sempre eu estava ausente. Mas entenda que sempre eu te amei, nossa aventura, o que existiu entre a gente. Eu só te peço, não me ligue nunca mais. Não quero ver-te ou saber que estás presente. Não tem você, ainda está em meu coração. Mas meu motivo para voltar é querente. E até de crer que meu amor não vai passar. Mas teu orgulho vai me levar a esquecer-te. Não te prometo que também eu vou ficar. Pois em tua vida não vou mais estar presente. Não vai embora, ai, 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 amor. Não vai embora, ai, 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 amor. Não vai embora, ai, 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 amor Não vai embora, ai, 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 amor Quando você falou que ia me deixar Fiquei triste a chorar Sem ter direção para viver Nunca imaginei que ia sofrer assim Sem você perto de mim É duro, mas vou ter que aceitar Tentar um novo amor Ser feliz por onde eu for Curtir em algum lugar poder te amar Eu vou sair E com você ouvir O som do mini rubi A comida, a produção O coronado e o irmão Viajando nessa combi que é o show Que o povo consagrou É a paixão da galera Tocando para mim, meu amor E eu te direi Com a força do meu coração Você ainda está em mim Por isso eu canto essa canção Só pra dizer te amo É um convite pra voltar Com loucuras e seduções Meu amor, eu quero te entregar É uma loucura sim O brilho do teu olhar Você nasceu pra mim Nada vai nos separar É uma loucura sim O brilho do teu olhar Você nasceu pra mim Nada vai nos separar Júnior e Neto E Nelsinho Rodrigues Juntos, finalmente Viseu, o foguetinho da BR 156 Bebezão próprio e original da 156 Viseu, o foguetinho da BR 156 É o Tupinambá Que me fez ficar assim Vem pra me amar Com DJ Wesley Vou me apaixonar DJ Toninho É o Tupinambá Vou te amar Volte pra mim O novo Tupinambá É o Tupinambá É o Tupinambá Vanderlei da pressão Superchoque O homem que mete pânico na mente dos fracos Com o passar dos anos Sei que ainda estás menino Mas eu sei que um dia vai viver junto a mim Sei que estas palavras nunca vão expressar O amor que eu sinto Por isso eu canto assim Quero te encontrar Mas já faz três semanas E te busco e procuro Mas não estás aí Com saudade escrevi Todas estas palavras O que eu quero é amar De viver junto a ti Pois eu sofro tanto E sinto tanto Tua falta Não vou suportar Imagina como te quero Quero e sabes como te quero Quero sim Quero ver Bate forte esta saudade Bate forte Mas não deixa eu esquecer você Jura Que não vais me esquecer Jura Pois eu amo você Jura Nunca vais me deixar Jura Se os mares que descobri Um dia vier fazer Esse amor se atramar Jura Eu sempre vou te amar Jura Nunca vou te deixar Jura Pois eu sempre vou te amar Agora que eu descobri Que o amor que sinto por ti Do superior Imagina como te quero Quero e sabes como te quero Quero sim Quero sim Quero ver Joleno O Dick Vigarista Da 156 Lunda Amazonas Viagem com conforto e segurança É com o Tio Rony Transporte Alternativo O veterano da Rota 156 Foi como um ano e um segundo Seus olhos negros luz no escuro E um sorriso a flor da pele Oh, 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 a flor da pele Oh, 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 a flor da pele E em você o meu mundo Imaginei pra sempre ser tua E uma maneira de te ter Oh, 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 oh De te ter Oh, 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 oh De te ter Me apaixonei Ao teu pela primeira vez Te procurei E nunca mais te encontrei Desde então sou infeliz Vou embora ou me deixa só Eu nunca vou gostar assim E onde eu vá me acompanhas E nas tempestades me acalmar E és um sonho de prazer De prazer De prazer E toda noite em minha cama Um lado tão vazio te chama Na vida sou tua amante fiel Oh, 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 amante fiel Oh, 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 amante fiel Manda Amazonas Me apaixonei ao vê-lo pela primeira vez Te procurei e nunca mais te encontrei Desde então sou infeliz, foi embora, amor, me deixa só E eu nunca vou gostar assim Morrer como um homem, não sei como um homem Sem vergonha, roda 156, é o que liga Zeca Transportes, da Hilux Mal Falada Eu sinto você, aqui dentro de mim Deixa eu dizer, o que o amor me faz Tudo que eu penso, deve ter você Quem me amar O impossível É tentar esconder Quando te vi Tudo em mim mudou Me conquistou De um jeito que não sei dizer O que mais posso querer É o teu amor É o teu amor Que eu preciso para ser feliz Mede-te de amar A razão de me fazer sonhar Bate e falta aqui Bem no peito E me faz sentir Sorrubir Se você quer Então vai Porque atrás não vou Não, não vou Juro não te quero mais Porque me magoou Pachucou Você só usou e abusou E fez de mim O que bem quer O que bem quer Como foi no aceito Me entregando loucamente Como que ser Tua mulher Se você quer Então vai Mete-te de amar Porque atrás não vou Porque atrás não vou Não, não vou Juro não te quero mais Porque me machucou Magoou Você só usou e abusou E fez de mim O que bem quer O que bem quer Como foi no aceito Me entregando loucamente Como que ser Tua mulher Meteoro Incomparável Do para Meteoro Só você vai me tocar Meteoro Incomparável Do para Meteoro Só você vai me tocar Belo O homem da Deus Proverá Mônica Em Índio O casal que comanda O restaurante Da Dona Zefa Localizado na comunidade Do Primeiro do Caciporé As margens da BR-156 Quando você escutar Sei que você vai lembrar Dos momentos que passamos juntos E não foi que estou O nosso amor Quando a noite chegar DJ Silvinho a tocar Sinto que estou com você amor Consumindo o poder Então vou parar Guerreirão Emoção É o som O meu amor A saudade Só aumenta Quando eu escutar Guerreirão Poderão 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 Deparar Ela é a mistura Te vejo em todo lugar, sei que você vai pensar Quando a nossa canção tocar, eu sei que vou te encontrar mais uma vez Quando a noite chegar, DJ Silvio a tocar O mundo é seu jeito, meu amor, não quero te perder Ouvindo minha hipótese a tocar, me faz lembrar você Eu sou um automotivo do parar, jamais vai esquecer DJs Rodin e Minizão, tocando fundo no seu coração, coração É a magia do amor que chegou, é o mini pop som É a mágica do amor que chegou, DJs Rodin e Minizão Pop som, mini pop, mini pop som, é o arrastar povão Pop som, mini pop, mini pop som, DJs Rodin e Minizão Pop som, mini pop, mini pop som, é o arrastar povão Pop som, mini pop, mini pop som, DJs Rodin e Minizão Valéria Que bom da vida Tão lindo esse teu jeito, meu amor Não quero te perder Eu vim com ele pra te dar Tu me faz mais grave Perdoa, perdoa Não, não, não Não vou viver Marleison no doce O cara das madrugadas Quer viajar com conforto e segurança? Venha com o maninho da 156 Eu te juro que perdi toda razão E só peço teu perdão por meu engano Por isso em minha vida É um lugar eterno Por pensar em toda a absoluta falta do teu amor Viva essa guerra Condenado e abandonado o coração Esperando que um dia volte nem reine Sei que tudo isso foi uma besteira E aprendi que a solidão castiga Olha e não estás aqui em sofra arrependido E me lembro dos teus lábios lapidados E me levou a gritar percorrer Já não sinto pena Pois não me querias Eu chorava noite e dia por teu amor Mas que o sentimento Cruz no meu caminho Era como um sonho na realidade Voltar-te para frente, meu perdão Deixa eu te dizer Que eu não sou de pedra Tanta falta eu sentia de você Agora eu sou um peço, por favor Se não venha mais Eu não volto atrás Eu não sou um parceiro e brasileiro Não posso te querer mais Eu te chato aqui Nunca mais Uma oportunidade Não somos mais o seu corpo Porta culpa e validade Então fique só Eu vou viver Não, 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 não Como vou viver DJ Léo Léo DJ Baby Ponto final Eu te juro que perdi toda razão E só peço teu perdão por meu engano O que isso em minha vida é um calvão eterno Vou pensar em toda a sua casa Um feitiço da BR-256 Transporte alternativo pingolão Banda, amor proibido, provocante Caminha sem o teu amor Eu não aguento a solidão Morrerás com teu amor Você quebrou meu coração Foi mancada eu te magoar Me perdoa eu preciso te amar Me dá um tempo pra pensar Espere Eu quero Me faz feliz cansei Como eu quero Eu não aguento mais viver e ficar sem você Espero te fazer feliz amor Como eu quero Quantas noites esperei pra te ver aqui Eu quero Me faz feliz cansei Como eu quero Eu não aguento mais viver e ficar sem você Espero te fazer feliz amor Como eu quero Este é o CD Rota 156 Volume 1 BN Utilidades e Bebidas Localizada na rua Nair Guarani Número setecentos e setenta seis Centro Oiapoque Contato nove Oitenta e quatro treze Oitenta e seis Oitenta e um Não se assuste Você sentiu a terra tremer Chegue mais perto Venha ver É o alta sonoro É fantástico DJ Torinho DJs Wesley DJ Dinho a comandar O alta sonoro do novo Tupinambá E agora tem a DJ Agatha pra tocar O Tupinambá É o alta sonoro do Tupinambá DJ Dinho a comandar Tupinambá É o alta sonoro do Tupinambá É o alta sonoro Não se assuste Você sentiu a terra tremer Chegue mais perto Venha ver É o alta sonoro I wanna hold you baby Lembra o seu rosto Ai que vontade nunca de te amar Sentindo teu corpo em mim Diga pra mim que também quer me amar Sozinho em meu quarto Querendo saber onde você está Tentei uma chance baby Nessa canção eu vou me declarar Quero amar você Quero amar você Eu vou curtir Marcelo Sonho Conde de tonelada Lidia Marquinhos vai tocar Eu quero te amar Alisson pavão misterioso Tudo costa Tudo costa O consagrado K156 Sei que estraguei tudo Foi um vacilo Me perdoa Vejo tudo por um capricho Não terminei Não termine isso agora Não vai embora Pois quem sabe Um dia a gente aprenda Desculpa mas eu te amo Só sei dizer que te quero E te imploro mais uma chance Minha vida não faz sentido Sem você corro o perigo Te peço agora por favor Perdoa meu amor Perdoa por favor Pare um pouco Onde estamos Estou implorando Não jogue fora Os bons momentos que passamos Sei que estraguei tudo Foi um vacilo Me perdoa Vejo tudo por um capricho Desculpa mas eu te amo Só sei dizer que te quero E te imploro mais uma chance Minha vida não faz sentido Sem você corro o perigo E te peço agora por favor Perdoa meu amor Metinho Depressão Souza Transportes Pra ter você aqui Eu não faço o que for As casas me seguem Você vai sentir Aranda Brigante Quero te dizer Só você não vê Que eu quero amor Conquistar você Faço o que for O teu amor Muita emoção Pra o seu coração Eu e você No flúrculo de emoção Super poderosas Vou te encantar Vem na nave Vem na nave Para sentir A energia Minha Super poderosas Fazer show Baby, eu pense Quero te dizer Só você não vê Que eu quero amor Conquistar você Faço o que for O teu amor Muita emoção Com o seu coração Eu e você No flúrculo de emoção Super poderosas Vão te encantar Baby, eu pense Para a igreja E eu socorro E eu socorro Júzi Natália e Sul Fazem o show Vem e pense Quero te dizer Só você não vê Que eu quero amor Conquistar você Faço o que for O teu amor Muita emoção Com o seu coração Quero te dizer Só você não vê Que eu quero amor Conquistar você Faço o que for Por teu amor Muita emoção Com o seu coração Vem com o Pumbigui Já conquistou você As super poderosas Vão te envolver Vem com o Pumbigui Já conquistou você As super poderosas Vão te envolver Você pra mim É mais que uma paixão Vem dançar com o Pumbigui As poderosas da nave As super poderosas da nave Yeah Mascote a sair Rua Nair Guarani Centro Oiapoque Contato nove Oitenta e um vinte e três Noventa e seis Sessenta e quatro Ou nove Oitenta e um zero sete Vinte e sete vinte e quatro Lembro quando eu te encontrei Por você me apaixonei Ao te ver dançar Você me fez delirar A festa inteira com você Eu vou viajar O anjinha maluca Que vai contagiar No Tupinambá A gata que agita E é um show De emocionar A anjinha maluca Anima sem parar E vai nos conquistar Curtindo Tupinambá Como que será Poder vivir sin ai Como que será Poder vivir sin ai Pero no puedo Siento que muero Me estoy ahogando Sin tu amor Como que será Poder vivir sin ai Como que será Calmar mi aflicio Como que será Poder vivir sin agua Me encantaría Robar tu corazón Enquanto os normais dormem Os ninjas aceleram na BR CD volume 1 Rota 156 Ota levantar poeira manobral Sua boca Sua boca Na minha Seus olhos fechados São O meu maior momento Que tem silêncio Sua pele Suave Sua mão Que passeia em mim Igual o vento Toca as gotas de orvalho Mil motivos Mil motivos pra te amar Cristina Quanto tempo eu procurei Cristina Quanto tempo eu procurei Cristina Se as vezes eu me calar Tentando me encontrar Não me É medo de perguntar Se o amor que você me dá É hoje o meu futuro Ou pode me machucar Ou pode me machucar Você escolheu ouvir o CD volume 1 Rota 156 Música 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 Se tu te vas A vida não será No Surtinário Caco Talvez Te juro que feliz Jamais Eu Dizeste Se tu te vas Música 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 Se tu te vas Música 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 Se tu te vas Por amor de mim Eu não serei feliz Música 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 Se tu te vai de mim Se tu te vai, se tu te vai, no amor de mim Eu não serei feliz, não Se tu te vai de mim DJ Léo DJ David DJs Léo e David De Santa Isabel De Santa Isabel Banda Amazon Banda Beijo Molhar Agora eu sei porque ele é rei É o melhor do Pará Quando ele voltou, assumiu de vez DJ Dinho é demais A tribo vem do Pinambá Treme terra do Pará A curtição DJ Toninho faz E agora o rei vai tocar DJ Dinho DJ Dinho Vai pra cima da galera tocar Banda Beijo Molhar Agora eu sei porque ele é rei É o melhor do Pará Quando ele voltou, assumiu de vez DJ Dinho é demais DJ Dinho DJ Dinho DJ Dinho Voa um dançomoro DJ Dinho DJ Dinho Vai pra cima da galera tocar CD Evolume 1 Rota 156 Pra levantar poeira manobral Eu hoje vou curtir com o meu amor Ela é minha princesinha, 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 esse senhor Além de princesinha, dona do meu coração Quem quiser me namorar, não tem pra ninguém não Paixão, minha paixão É só você no meu caminho, sou feliz de coração Amor, meu grande amor Toda festa é alegria do teu lado quanto estou Eu sou sua princesa, dona do seu coração Meu amor, fique sabendo, você é o meu besão Jamais eu vou querer, você longe de mim Você é o meu amor, meu início e meu fim Paixão, minha paixão É só você no meu caminho, sou feliz de coração Amor, meu grande amor Toda festa é alegria do teu lado quanto estou Me manejo e sinto em casa Pra você gostar Eu sou sua princesa, dona do seu coração Meu amor, fique sabendo, você é o meu besão Jamais eu vou querer, você longe de mim Você é o meu amor, meu início e meu fim É amor, é amor Eu sinto por você, tudo isso é amor É amor, é amor O que eu sinto por você, tudo isso é amor É amor, é amor Eu sinto por você, tudo isso é amor É amor, é amor Eu sinto por você, tudo isso é amor Paixão, minha paixão É só você no meu caminho, sou feliz de coração Amor, meu grande amor Tudo é festa é alegria do teu lado quanto estou É amor, é amor O que eu sinto por você, tudo isso é amor É amor, é amor É amor, é amor O que eu sinto por você, tudo isso é amor É amor, é amor O que eu sinto por você, tudo isso é amor É amor, é amor O que eu sinto por você, tudo isso é amor Transcrição e Legendas Pedro Negri